Rodrigo Zinho Sente o fogo bomba Punk Sama tá lançando bomba Punk Tama que chama e chama outra cidade que tomba É o palhaço estrela O brabo no cartaz de procurado Vivo ou morto eu que decido como será o espetáculo Roshi, JNP eu da ofice, Marineford meu palco Quem lutou e ficou de pé agora permanece ao meu lado Kaiçou com o Hakei Sochi que minha tropa de mercenários Acabaria até com o Shank se não tivesse cansado